Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de moda nesse canal Espero muito que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo Uma peça e vários looks E a peça de hoje é a calça Pantacur Que ela veio pra ficar aí no outono e inverno Mas ela continua na primavera, verão E eu acho que ela vai bombar por muito tempo ainda E eu confesso que a primeira vez que eu vi essa calça Eu fiquei meio... Não gostei muito Eu tenho certeza que muita gente também Mas aí ela veio em várias cores Em várias estampas E aí a minha preferida é a de listras e florais A que eu fiz hoje no vídeo é floral Essa é minha Mas eu também já usei da minha mãe Porque ela tem várias listradas Principalmente as que tem as listras na vertical Elas alocam o corpo E as florais elas também dão mais aquele toque de primavera, verão Elas são ótimas porque dá pra vocês usarem Tanto no dia a dia, pra ir trabalhar Pra ir no shopping, pra ir até pra balada Então assim, elas são muito versáteis E é claro, depende aí muito do jeito que vocês usam Eu fiz assim, looks mais verão Mas é claro, vocês podem usar no inverno, tá? Com jaquetinha, com blazer Que também fica lindo Vi cinco combinações Espero muito que vocês gostem Então chega de blá 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 E vem conferir o vídeo comigo Bom, o primeiro look que eu fiz com essa calça pantacur Foi usando essa blusinha Que ela tem essa amarração Que está super em alta agora nesse verão Então usem muitas blusinhas dessas Porque ela é como se fosse uma t-shirt Só que mais arrumadinha Ela tem todo esse charme por causa desse nó E aí eu escolhi uma blusinha Que tivesse uma cor ali das estampas da calça Então quem tem medo de ousar Não quer ficar só naquele branco ou preto Pode usar uma cor de uma blusinha Que esteja ali da cor da calça A minha, por coincidência, ainda tem um toquezinho de vermelho Ou seja, ficou parecendo realmente Um conjuntinho com essa calça Nos pés eu usei essa Anabella Porque eu achei que ela ficou bem cor assim de verão E o salto dela é mais marrom Então bem que lembrou essa coisa mais floral Mais natural, mais natureza Mas é claro, vocês podem optar por outro tipo de sapato Mas como essa blusinha com essa amarração Ela não fica simplesmente só uma t-shirt Ela dá uma carinha mais assim de arrumada Para sair, então eu coloquei um sapatinho mais alto Que ficasse mais luxuoso Eu acho ideal assim para vocês irem no cinema Quem gosta, em alguma festinha também fica super bonito E também em um restaurante assim de dia Uma festinha de dia Eu achei super bonito O que vocês acharam desse look? Já essa segunda opção Ela é bem mais natural Bem mais fresh Ela é bem mais confortável Então eu usei junto um tênis O meu é um tênis rosa bem clarinho Então ela não briga assim com as cores das estampas Então vocês podem colocar aí um tênis branco, preto E que ele fica bem mais esportivo E aí para combinar com esse look mais esportivo Eu coloquei uma t-shirt Nessa daí para vocês verem como que faz a diferença Uma blusinha que não tem aquela amarração Eu coloquei por dentro da calça Porque eu quis dar mais destaque mesmo para a calça Para mostrar que ela alonga o corpo E para mostrar mesmo que ela é uma pantacura Então eu gostei mais da t-shirt por dentro da calça E junto a esse tênis Ele ficou bem esportivo Dá para vocês passearem no shopping Já esse terceiro look Ele ficou a cara da balada De uma festa assim para a noite Eu achei esse look incrível Foi o meu preferido E aí eu já usei com cropped de suede Ele é azul marinho, bem escurinho Então ele fica da mesma cor da calça Então ele meio que dá aquela impressão Que ele alonga o corpo Ele tem também umas transparências Que na verdade são recortes de flores Ali na barriga e também no pescoço Então ele já fica assim Uma cara mais arrumadinha mesmo E já nos pés eu usei esse sapato Que eles... Ele tem o nome exato, o nome correto Mas que eu lembro assim Para ficar mais fácil para vocês É tipo um mule com salto Ele fica bem elegante Mas é claro que vocês podem colocar um sapato Uma sandália também Que fica bem verão Mas como esse sapato voltou Está super em alta Eu coloquei com ele E ele tem um tomzinho ali Também da calça Só de uma... Da florzinha da calça Esse look foi o meu preferido Já esse quarto look Ele é bem verãozinho Tipo aquela coisa assim Mais final de tarde na praia Bem relax mesmo E aí eu coloquei com uma t-shirt Uma t-shirt preta para não brigar E ela tem ali um desenho na frente Mas como ela é branca É só um desenho Ele também não briga Para quem tem medo de ousar Pode colocar uma t-shirt preta Que também vai ficar lindo E eu também coloquei por dentro da calça Que nem eu fiz nos outros looks Já nos pés Eu coloquei uma rasteirinha preta Com dourada Também neutra Então todo o destaque Fica ali na calça Então para quem tem medo de ousar Pode colocar assim Cores mais clássicas Mais neutras Que não vai brigar E o destaque vai ficar realmente na calça Esse look ficou bem fresquinho Já esse último look é para quem gosta de ousar literalmente Eu misturei estampas Porque também está muito em alta misturar estampas E para não brigar Eu usei essa blusinha Que também tem amarrações Como eu falei Ela está super em alta E aí coloquei essa regatinha Que tem listras na vertical Então ela dá uma impressão assim Que alonga mais E a cor dela é mais neutra Então não vai brigar com a calça Que é colorida Então como eu usei misturando estampas Nos pés eu coloquei essa sapatilha Que é nude Então nem parece que eu estou usando um sapato Então ficou bem naturalzinho Bem neutro E aí se arrisquem Se joguem nas estampas Vão usando assim aos poucos Testem várias estampas Que assim vocês podem ir acostumando Porque está bem em alta E fica bem bonito Eu gostei bastante desse look Eu pensei que não fosse gostar Não fosse dar certo Mas também gostei bastante É isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Comentem aqui embaixo se vocês gostam Se vocês usam Qual foi a sua combinação preferida Ou me deem é claro Dicas de como vocês usam Para eu me inspirar também E usar mais Tá bom? E é claro Se você está chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever De clicar no joinha Porque assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo E isso me ajuda muito na divulgação E é claro de me seguir lá no Instagram E eu sempre aviso Quando tem vídeo novo aqui no canal Ou posto lá no blog Até mais meus amores Um grande beijo para vocês Tchau Tchau